PAPO DE RUA Dê um sorriso Ó, ó o sorriso Isso não foi um peito, foi o gajo da Bolívia encanado Um homem desse tamanho, ó Tá com problema de vista Eu também Ah, pensei que você não tinha peidado ainda hoje O problema tá sem óculos, tá sem óculos Mentira Ó, como criança no mente, quer ver, ó Ó o sorriso da mãe Sua mãe, sua mãe peida? É claro Peida Entregou, criança não mente, rapaz Criança não mente Ah, pensei que você não tinha peidado ainda hoje Ó uma peidona Ó, ó, botando a mão pra gente não saber que ela peida É, tudo peidão, ó Tudo olhando e rindo Achei que o casal não peidava Achei que o casal não peidava Quem peida mais dos dois? Quem peida mais dos dois? O que você acha? O homem peida mais sempre, né? Eu pensei que você não ia rir, hein? A pessoa não sabe ler, aí passa despercebido Como assim? Não entendi Ó, essa sabe ler, tá vendo, ó? Não, a senhora não riu Mas pronto Agora lascou Eu vou querer acreditar mesmo Duas peidonas, ó Olha lá Duas peidonas, ó Eita peidona Agora, quem peida mais lá no trabalho? Quem peida mais? As colegas, né? É, a senhora não peida, não 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 Com esse sorrisão aí Não, eu só não, não Não peida Sim, então A senhora quer dizer Mas a senhora vai levar a foto na praca E a senhora vai mostrar pras amigas Quem peida mais lá? Quem peida mais? Lá no seu trabalho, quem peida mais? Ah, não Tem que ver isso aqui É mesmo, é? Fala o nome da maior peidorreira lá Eu estou sentindo uma treta Adriana Adriana Tu foi eleita a maior peidorreira da empresa, viu? Qual a empresa do trabalho? A Doctomed Doctomed Tu foi eleita a maior peidorreira de lá, viu? A Doctomed, por favor Ó moça Se eu fosse a senhora Eu não ia nesse táxi, não Porque esse taxista, ele estava rindo ali dessa praca Se você peidou hoje, deu um sorriso Ele estava rindo Ele continua rindo Então ele continua rindo É um peidão Se ele peidar dentro do táxi A senhora, coitada Eu não sei o que é que a senhora vai ser da senhora Ele é gente fina Eu conheço ele Vai peidar não, né? Vai não, ele é gente fina Ei, não peide não Com a passageira, viu, Mar? Não peide não Cuidado aí, viu? Se orienta, peidão É assim, velho Olha o outro peidão Passando ali, ó Vendendo colher e peidando É assim Todo mundo sorri Por quê? Porque peida Eu não sei o que é que a senhora vai ser da senhora vai ser da senhora vai ser do outro mangro